A UNIT alerta para o forte aparato militar nas ruas de Luanda e pede que não seja usada à força contra quem se opõe à tomada de posse de João Lourenço como presidente na quinta-feira. O mando militar desdramatiza, diz que são preparativos para a cerimónia. Campanha eleitoral em São Tomé e Príncipe, com o MLSCP a prometer soluções para a crise. Para que não haja dúvidas, o governo moçambicano assegura o início da exportação de gás da Baía do Revuma. Vai mesmo acontecer até ao final deste ano. Bem-vindo. A UNIT apelou às forças de defesa e segurança angolanas para que se abstenham de usar a força contra cidadãos que pretendam manifestar-se contra a tomada de posse de João Lourenço como presidente da República. No comunicado, a UNIT insiste em não reconhecer os resultados eleitorais validados na semana passada pelo Tribunal Constitucional por serem contrários, diz à vontade expressa da maioria dos eleitores nas urnas e denuncia a denegação do direito à justiça. A UNIT alega que o Tribunal Constitucional rejeitou o pedido de aclaração do acórdão em que negou provimento ao recurso apresentado pelo partido, encerrando assim o processo do contencioso eleitoral. O Partido Galo Negro apela ao bom senso das forças de defesa e segurança, reforçadas em todo o país e equipadas com material bélico pesado, a se absterem do uso da força contra os cidadãos. O Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas desdramatizou a polémica sobre a movimentação de tropas e meios bélicos nas ruas de Luanda. A liderança militar esclarece que a presença em público do aparato militar tem a ver com a preparação do desfile para a cerimónia de investidura do Presidente da República. As Forças Armadas Angolanas emitiram um comunicado onde esclarecem que as movimentações de tropas e equipamentos, como peças de artilharia pesada, resultam da preparação do desfile militar para a cerimónia de posse do Presidente da República, prevista para a próxima quinta-feira. Este esclarecimento surge depois de as redes sociais e os mídias tradicionais terem destacado a presença descomunal de equipamentos militares próprios do campo de batalhas nas ruas de Luanda, sem que esta circulação tenha sido antecipada de uma explicação oficial. Um cenário aqui emergiu depois de o Estado-Maior-General das Forças Armadas ter divulgado uma nota ordenando a sua prontidão combativa elevada até 20 de setembro, sob a justificação do potencial de perturbação social pós-eleitoral. Já nesta segunda-feira, o Comando das Forças Armadas Angolanas veio a público desdramatizar a polémica, informando que tais movimentações visam a preparação do desfile militar da próxima quinta-feira. No entanto, esta é a primeira vez em muitos anos que o desfile militar na cerimônia de posse do chefe Estado-Anglano tem a presença de veículos pesados e sistemas de artilharia atrelados aos caminhões-camazes de fabrico soviético. E face à presença massiva destes equipamentos de guerra nas artérias de Luanda, muitas pessoas ficaram com receio de que estivesse em preparação algum tipo de conflito, dada a desproporção de meios bélicos mobilizados. Analistas em Luanda admitem que a demonstração de força surge em reação ao anúncio pela oposição de uma série de manifestações em protesto contra a validação dos resultados das últimas eleições, ganhas com maioria absoluta pelo MPLA. Em Luanda ultimam-se os preparativos para a investidura do Presidente e do Vice-Presidente da República, para cada para esta quinta-feira. Todos os pormenores são analisados ao detalhe, enquanto se aguarda pela chegada das individualidades estrangeiras convidadas para este evento. O Presidente português chega esta quarta-feira à capital angolana. Aos poucos, quando já só faltam menos de 48 horas, compõe-se o cenário para a cerimônia de tomada de posse do Presidente e da Vice-Presidente da República. Esta manhã, o dia foi dedicado ao ensaio de diferentes ramos do Exército e da Polícia Nacional, momento que antecede o ponto alto do evento. Em paralelo, as diferentes cadeias televisivas nacionais e estrangeiras preparam-se para a cobertura do evento e esmeram para que nada falte nesta quinta-feira, o dia D. Isso significa dizer que aquilo que vamos fazer aqui na quinta-feira vai ser acompanhado em todo o mundo. Para os profissionais da ATP é um momento importante, porque é um momento que entra para a história profissional de qualquer jornalista e técnico. Portanto, temos aqui uma equipa diferenciada para fazer um trabalho à altura das expectativas dos angolanos e do mundo. É um esforço que envolve vários segmentos. Em prontidão está igualmente a equipa médica, que a semelhança do exercício castrense também ensaia as várias formas para a sua eventual intervenção. Será um dia de muito fluxo e a equipa de saúde está preparada para qualquer tipo de situação intervir. O dia D é o dia da pressão? Sim, sim. Estamos aqui para isso. Vai conseguir lidar com tudo isso? Vamos sim. Estamos treinados para isso. A investidura de João Lourenço e de Esperança Costa acontece já depois de amanhã, com a presença confirmada de vários chefes de Estado e de Governo, com destaque para o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.